Ei gente, estamos aqui no Washington DC, onde tem a Casa Branca, tá muito lindas as vistas aqui e eu tô aqui com a câmera de 360 do meu amigo Fred Martins, segue ele no YouTube que os vídeos dele são massa e nós vamos ter várias aventuras aqui, vamos gravar vários vídeos então fica atento que vai ter mais postagem E aí Obrigado Manita Olha aí, você é moleque Minha carteira não tinha achado Tô esperando aqui, ver se a gente consegue estacionar meu carro, tá num local proibido aqui Ai que lindo Vai pegar a vaga Olha o que ele fez Ali a amarela não pode ir, amarela Vou ter que ir lá e pedir o cara pra estar Olha o tamanho do pássaro, o que aqui? Olha o ninho Olha o ninho lá Tchau 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 Achei que ia dar dinheiro Chicletão Olha que bonito aquele lugar lá Os passos Os passos Os passos Vamos fazer? Espera aí Um desenho já Abre, abre, abre Abre mais, abre mais Você vai ver que massa vai ficar Vamos passear Vamos passear Vamos passear Você viu a guitarra? Você viu a guitarra? Pode falar Pode falar Pode falar Você vai estar aqui Confused Eu tenho certeza que Eu tenho certeza que Eu tenho certeza que Está fazendo isso Você vai sair Você vai sair Você vai sair Vai sair Me fala que eles pintaram a casa branca de amarelo, é verdade? Rapaz, eu acho que é o Lincoln Eu acho que é esse o Lincoln Eu acho que ele está sentado lá, do meio do outro lado Não, não Mas eu já dormi Eu acho que ele está sentado lá Eu acho que ele está sentado lá Do meio do outro lado Não, não Não, não Vamos mostrar Olha, deu uma volta da nada Deu uma volta da nada Olha onde a gente tava Não, eu não tava perto Nossa, nós tava... Olha lá, 8 segundos, 8 segundos, 8 segundos Era isso aí, né? Não acho que dá tempo não, gente Não dá tempo, mas eu fui Tava longe, mas eu ia lá . 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 O que é isso? O que você está suportando o treinamento, isso vai ser o maior, maior, mais expensado que a sua família tenha feito. Você está absolutamente de sua mente. Isso não tem nada a ver com a política. Isso não tem a ver com a política. Eu sou o inimigo da população. Eu sou a corrupta, terrible pessoa de inferno. Eu sou a corrupta, pessoa mais corrupta, para sempre a escolher o office da presidência dos Estados Unidos. Eu sou a corrupto.